2.362 cidades no país gastaram mais do que arrecadaram no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios. O número é sete vezes maior do que no ano passado. O número de prefeituras no vermelho representa 51%. Há ainda outro problema ainda mais grave, a redução do FPM. Em julho, as prefeituras registraram uma queda de 34% nos repasses do fundo. E esses municípios hoje, com essa queda do fundo de participação, estão passando por várias situações de dificuldade. Afinal, tudo aumenta e o fundo de participação não cresce. Os municípios de todo o Nordeste aderiram à mobilização iniciada na Paraíba. No dia 30 de agosto, as prefeituras fecham as portas. Apenas os serviços essenciais vão funcionar. Os gestores estão muito preocupados, porque além da queda do FPM, há um atraso também no repasse das emendas em custeios em saúde. O fundo de participação dos municípios é considerado a principal fonte de renda dos municípios brasileiros. Esse dinheiro é utilizado para o pagamento de despesas obrigatórias, como os servidores públicos municipais. Além disso, é destinado para projetos de primeira ordem, considerados prioritários para o desenvolvimento das cidades. No Piauí, 90% das prefeituras têm exclusivamente no fundo a principal fonte de receita. No estado, 73,9% dos municípios dependem exclusivamente do fundo. Faremos dia 30 uma mobilização de uma parada das prefeituras no dia 30, para que a gente possa chamar para um diálogo, a união e mostrar as nossas aflições e a queda do repasse.